Oi, eu sou Olivia, eu fui convidada pelo Cadu e pela Anitta para falar sobre a Disney e a construção de mulheres nos seus filmes de contos de fatos. Para falar um pouquinho sobre mim, eu sou bacharela em História e tenho um mestrado na área de Educação, na linha de Relações de Gênero, e que trabalhei com o filme da Malévola e a construção de feminilidades nesse filme. Bom, o que eu vim para falar? Filmes, assim como os filmes de contos de fadas que são produzidos pela Disney, eles produzem sujeitos. E como que eles produzem esses sujeitos? Os filmes são endereçados, filmes de contos de fadas principalmente endereçados para meninas, né? E essas meninas vão assistir esses filmes e querer, desejarem serem, ser princesas. E esse desejo vai construindo esse sujeito dentro de uma perspectiva de roteiros que esses filmes trazem. Então, a Disney, desde o início do século XX, lá, por volta dos anos 30, ali, começou a produzir filmes e filmes com temática infantil. E em 37, o longa-metragem da Branca de Neve, então, foi lançado e foi o filme que inaugura essa série de filmes de princesas. Aí, a partir deste filme, a Disney, então, vai trazer mais filmes com essa temática. Em 50, a Cinderela e em 59, a Bela Adormecida. E aí, depois, uma série de outros filmes. Mas, nesses primeiros três filmes, a Disney constrói roteiros de feminilidades para as personagens de princesa, muito vinculadas ao âmbito doméstico. A Branca de Neve, cozinhando, alimentando todos os anões. A Cinderela fazendo todo o trabalho doméstico, vinculado à casa, servindo a madrasta e suas irmãs. E a Bela Adormecida dorme, né? Dorme muito e dorme porque é uma representação de mulher calada. Mas, antes desse adormecer, ela também faz, dentro da cabana, com as suas fadas, esse processo de trabalho doméstico, né? De varrer, de limpar, enfim. Então, essas primeiras que inauguram, trazem. Mas, elas são frutos de um contexto, de um local de produção que vai fazer com que essas feminilidades que são representadas retratem um pouco do que a sociedade pensa do lugar que a mulher deve ocupar. A Branca de Neve, por exemplo, tem uma rivalidade com a madrasta, né? Devido à sua beleza, e se cria essa coisa entre mulheres, né? De rivalidade, de competição. A Cinderela também há uma construção parecida, dado que a madrasta não quer que ela ocupe o lugar, ou que participe das atividades, como do baile, no lugar das suas filhas. Então, também há essa construção. Já na Bela Adormecida, há uma pequena mudança, porque não se demonstra uma rivalidade com o bebê, já que a Malévola vai amaldiçoar o bebê. Parece a rivalidade ser entre seus pais, o rei e a rainha. Bom, aí a partir disso, desse filme que é 59, em 89, 20 anos depois, 20 não, 30 anos depois, em 89, num salto de 30 anos, vai ter um novo filme com temática de princesas. A partir daí, há um boom da Disney, um primeiro boom de produções de diversos filmes com a temática. Aí entra Ariel, a Bela e a Fera, a Pocahontas, o filme do Aladim com a princesa Jasmine. Mulan! Mulan. E esses filmes trazem uma novidade. Então, essas princesas, então, são caracterizadas com uma pluralidade étnica, indígenas, orientais, já tem um ensaio da Disney de uma mudança, de uma pluralidade, multiplicidade de etnias. Também mais autonomia, muito embora seja uma mudança muito pequena, porque essas princesas ainda são retratadas com características de caírem no final feliz, do relacionamento heteronormativo e de relações que elas abandonam sua vida em prol do príncipe encantado. Então, em 2007, depois desse primeiro boom, que acaba por volta de 98, então, em 2007, é um salto de nove anos, a Disney vai fazer o que eu considero o primeiro live action de temática de contos de fadas. E esse filme aqui é o filme encantada, que traz uma compilação de diversos filmes de contos de fadas com elementos diversos. E aí, também, nesse mesmo período, reiniciam-se novas animações. Em 2009, a gente tem a primeira princesa negra da Disney, que é a Tiana. O pessoal adora a Tiana, mas eu tenho diversas críticas ao filme, na questão de o quanto é construída a princesa negra como uma meritocrata que precisa trabalhar e trabalhar e trabalhar e mostra essa personagem que vence na vida através de um trabalho muito árduo, sem considerar todas as diferenças que as pessoas de raça negra, as pessoas negras têm na sociedade. Aí, depois disso, outros filmes vão sendo, tanto live actions quanto animações, vão ser produzidas pela Disney. E a Disney tem uma nova abertura a partir do filme da Valente, com a personagem da Merida, que vai trazer, então, outras perspectivas para o final feliz, sem um casamento. Depois, também, a Anna e a Elsie, sem um final de casamento ainda nesse primeiro filme. Estamos aguardando que Frozen 2 vai trazer para nós. E outros filmes de live action também, acompanhando mudanças um pouco significativas, fazendo releituras dos filmes. Por que eu digo pouco significativas, né? Porque na minha dissertação, então, como eu falei lá na minha apresentação, eu trabalhei com a Malévola. E no filme da Malévola, apesar de ser o único live action que traz a vilã para o protagonismo, esse protagonismo humaniza a vilã, modifica a maneira da gente ver a personagem dita vilã, mas não reconstrói narrativas de feminilidades tão distintas para as princesas, né? Muito embora no primeiro filme da Malévola, e vai o spoiler já do filme da Malévola, Dona do Mal, a Aurora não case, mas ela vai casar no segundo filme, esses relacionamentos heteronormativos e que o casamento e que a mulher se doa, seguem sendo construídos. E aí eu fico me perguntando quando que vai ter, assim, aquele filme que vai fazer a gente dizer, nos colocar num outro lugar, para os finais felizes, porque parece que a Disney vai construindo feminilidades, vai se modificando com o contexto, mas não há essa mudança que o contexto exige, o contexto atual. Aí, pensando nisso, né, isso não vem de graça. A Disney também, me parece, não fazer essa mudança, porque há muitas críticas já nessas pequenas mudanças que ela tem feito, tanto na construção de seus personagens, quanto no roteiro. Parece que o público e os espectadores esperam que os filmes sejam construídos tal qual, como já foram nas animações, né. Há exemplos de Rei Leão, que o pessoal estava louco abordando nas redes sociais, se ia haver mudanças significativas, achar que mudanças são ruins. Mudanças, será que são ruins, né? Será que o que se produz na tela não pode refletir numa sociedade melhor para o presente? Para a gente olhar e ter um estranhamento do que é esperado? É essas coisas que eu fico pensando. Quem quiser acessar um pouco mais sobre o mundo Disney, né, na minha dissertação tem um capítulo que fala bastante sobre a Disney e quiser conhecer um pouco mais dos processos, de como eu construí essa minha dissertação a partir de um filme e como que é possível pesquisar, mesmo que sendo na educação, mas usar esses processos metodológicos para suas pesquisas na história, o link da dissertação vai estar aqui embaixo e, enfim, em breve também eu vou lançar um livro, né, acredito que em março já vai estar, mas aí o Cadu manda novidades aí no canal. Espero que vocês tenham gostado e peçam e deem um like aí e peçam, ou coloquem nos comentários o que vocês gostariam, qual foco que vocês gostariam de dar abordagem que eu posso, de repente, voltar no canal. Obrigada!